E aí seus malacabados, bom? Hoje eu quero bater um papo reto com vocês Mas antes eu quero pedir que vocês deixem um joinha, se inscrevam aqui no canal Se inscrevam lá no meu novo canal Sepulveda Verso, é um canal que eu tô fazendo todas as lives E aí eu peço gentilmente que vocês me ajudem, vamos fazer crescer esse canal de lives As lives do canal Chico Sepulveda agora são feitas todos os dias, de segunda a sexta As 22h e alguma coisa lá no Sepulveda Verso, então peço a ajuda de vocês, tá bom? É, seguinte, ah, mais uma coisa, eu tô gravando esse vídeo com uma nova Action Cam Que me foi enviada pelo pessoal da Acasso, então vocês estão vendo aí uma imagem da Brave 7 Que é uma nova webcam aí que eu tô fazendo teste e que é vendida lá no AliExpress Eu vou deixar o link de compra se você gostou das imagens, eu vou deixar o link de compra aí na descrição E essa é a Brave 7 ou Brave 7 da Acasso, tá bom? Bem legal Bom, seguinte, essa semana passada eu lancei um vídeo sobre um problema de apagões constantes com a XRE E a mesma pessoa, o mesmo inscrito, ele relatou durante a live, eu fiz um corte E é um problema na mesma moto, a moto 2022 com menos de mil quilômetros rodados Que sofre apagões Ele levou por duas ou três vezes no concessionário que não resolveu nada E o problema continua, a gente já orientou esse inscrito que buscasse as vias legais Que entrasse em contato com o advogado, pra que pudesse orientá-lo da melhor forma pra judicializar isso Porque não tá adiantando simplesmente entrar em contato com o saque da Honda E a própria concessionária tem sido negligente com ele, não resolvendo o problema E também não entendendo qual é o problema Então, só de forma judicial, judicializando, entrando em contato com o advogado Que é o que eu recomendo a todos vocês Com um problema desse, geralmente só advogado resolve Advogado é o nosso melhor amigo nessa hora Todo mundo, todo cidadão, tem que ter um advogado de confiança Como um médico de confiança E nós motociclistas temos que ter, além disso tudo, um mecânico de confiança Mas vamos lá O vídeo, vocês viram aí no título A situação é a seguinte Quando eu lancei esses dois vídeos Muitos inscritos deram sugestões de Devolve a moto Eu, se eu fosse você, eu devolveria Como se fosse simples assim Sabe, como se fosse a coisa mais simples do mundo Chegar lá, devolver a moto Tô, não quero mais Tá dando problema Me devolve o dinheiro, toma a moto E aí eu vejo o quanto Tem de gente que simplifica as coisas Pensando que tudo é simples Ou por ignorância Ou por sacanagem mesmo E não é bem assim Então eu tô fazendo esse vídeo Pra que muitas pessoas que são ignorantes mesmo Não é ignorante burro, não É ignorante de não saber e não buscar informação Pra que vocês entendam Que não é tão simples assim Tem um problema Um vício oculto Ou um problema com a moto Ou com o carro Vai lá e devolve Depois de um tempo de uso Ah, eu vou devolver Não tá dando certo Eu vou devolver Quero meu dinheiro de volta Bate lá na mesa da concessionária Quero meu dinheiro de volta Toma a moto, toma o carro Não é assim, galera Então eu preciso fazer essa crítica Às pessoas que não buscam o conhecimento Não buscam se informar E hoje é tão simples, galera É tão fácil, a gente tem um celular na mão A gente fazer uma pesquisa Então, eu queria muito que você Que tá me assistindo Deixasse o comentário Com a sua experiência O que você passou Se você já teve um carro Ou uma moto com vício oculto Que teve que judicializar Ou se conseguiu devolver a moto Ou o carro Eu queria muito que você colocasse Sua experiência Pra que essas pessoas Que acham que é tão simples Assim devolver Entendessem que não é simples E aí vem um ponto Quando você compra um carro Uma moto E essa moto Ela é faturada Lá na fábrica Ou na montadora Tem Todo o processo de faturamento É vinculado Aos órgãos governamentais Ao fisco Enfim, galera É uma cadeia fiscal Gigantesca Porque o Brasil É um país Que são muitos impostos Embutidos Sem que a gente veja O imposto Ele não está claro O que você vê ali Na nota fiscal Às vezes Até vocês comentam assim Isso eu digo Com um aval Por exemplo Tem um amigo Que é consultor Aqui Consultor E é colunista Aqui do canal Vitor Durman Que é Advogado tributarista Ele já falou Que aquele valor ali Da nota É um valor ali Inclusive o pessoal Da indústria também Automotiva Já fiz um Já bati um papo Com pessoas da indústria Eles disseram Aquilo ali que aparece Na nota fiscal Aquele imposto É um imposto ali Da superfície Mas é como se fosse Um iceberg Embaixo O que está embaixo Do nível do mar Tem muito mais coisa Então tem muito mais imposto Que o fabricante Ele paga No momento que ele compra O insumo No momento que ele está Montando a moto Ele está pagando Vários impostos Então aquele imposto Que você vê ali Na nota fiscal É o que está na superfície É o que você vê Então quando você compra Um carro Uma moto Existe uma cadeia fiscal E que não é tão simples Assim de você pegar Uma moto Um carro Tó Depois de um tempo De uso Tó Não quero mais Está dando problema Não é simples Não é como você Quando compra Um produto Numa loja Tipo um celular E você tem Sei lá Uma semana Quinze dias Trinta dias Para devolver Que todo mundo tem direito A devolver o produto Principalmente quando é Comprado na internet Mas enfim Eu não quero entrar Em questões legais Porque eu não tenho Esse conhecimento Inclusive peço ajuda Os advogados aqui Os inscritos do canal Que são advogados Para poder orientar vocês E é o seguinte Resumindo Não é simples Não é tão fácil Quando você compra um veículo Seja moto Carro Caminhão E há um vício oculto Ou seja Tem um problema lá Que na hora da montagem É... Ocorreu esse problema E é persistente Ou um erro de fabricação Um erro de projeto E está lá E a gente sabe de vários problemas Vários erros de projeto Inclusive na própria XRE300 Que centenas de usuários De inscritos aqui do canal Já relataram que esse apagão Ou apagões Eles são constantes E já antigos Muito antes Inclusive Dessa solução Do cabeçote Enfim Então o que eu quero pedir Para vocês É que vocês busquem informação Façam como ET Bilu Busquem informação Não fiquem escrevendo aqui Nos comentários Desorientando Pessoas que buscam A informação correta E simplesmente dizendo Ah, se eu fosse ele Eu trocaria Eu deixaria a moto lá Galera, não é simples assim Não pode Inclusive Se você que está me assistindo Está revoltado Com o veículo que você comprou E você decidir Tacar fogo no veículo Na frente da loja Largar O problema é teu, cara Se você fizer isso Largar o veículo Na frente da loja Tacar fogo Quebrar o veículo todinho Em protesto É um problema seu A empresa Ela não vai arcar Com absolutamente nada Então qual é o caminho certo Para resolver um problema Tipo esse Do inscrito que está com a moto Cheio de problemas Com apagões E O concessionário não resolve A própria Honda não resolve Então a única forma É judicializar Entrar em contato com o advogado E esse advogado Ele vai orientar Da melhor forma Para que você Entre com o processo Para poder Sim Aí sim Ter os seus direitos Para você E aí É através de um processo Jurídico Que não é rápido E é custoso O juiz Ele vai tomar a decisão Ele vai entender Que a moto Tem um problema Tem um defeito Um vício oculto Um defeito Que prejudicou O cliente E sim Ele vai tomar a decisão Se esse cliente Ele vai ter a moto Trocada Se esse cliente Vai ter o ressarcimento E a moto devolvida Mas isso galera É só Da forma Correta Pela lei Não adianta Ter o ímpeto Ou seguir A orientação De pessoas Que não tem Conhecimento nenhum E simplesmente Estão aí Escrevendo baboseira Nos comentários E chegar lá E devolver a moto Então você Que está assistindo Que está chateado Com o problema Na tua moto Eu sei que tem um monte De gente Que está com esse problema Dá dois tapas No balcão Da concessionária E dizer Eu quero a moto de volta Cara não é simples Já emitiu nota fiscal Já está no teu nome Toda cadeia financeira Já está lá Que aquela moto Com aquele chassi Com aquela documentação Com aqueles impostos Já está direcionada Para o nome da pessoa E para aquele CPF Ou para aquele CNPJ Então não é tão simples Desembaraçar isso Sabe Então só No meio jurídico Contratando advogado Ou Se você preferir Não tiver como Entrando no juizado No juizado especial Que é chamado antigamente Juizado de pequenas causas Mas hoje é chamado Juizado especial Que eu acho que não é o caso Porque um veículo desse Por exemplo Uma XRE Custa mais de 30 mil reais E o juizado especial Ele tem um limite Ele tem um teto Então acho que Nem no juizado especial Essa moto No caso da XRE Com esse valor Entraria Pelo fato Do juizado especial Ter um teto aí Para poder De indenização De valor de indenização Então se for uma moto Com valor Acima do teto Que o juizado especial Exige Tem que acionar Um advogado Tem que entrar em contato Com o advogado Tem que contratar um advogado Tem que ter as custas Do processo É chato Para caramba Mas no final das contas Se você está com a razão Se você fez todo o processo Se realmente o veículo Está com um vício oculto Ou um problema Que não resolve Você vai ser indenizado Demora Infelizmente A justiça é morosa Mas ela não tarda Então por favor gente Parem Não digo todos Mas alguns Parem de desinformar Parem de ficar colocando Comentários Bobos De Ah eu devolveria É melhor devolver Não é assim galera Não é tão simples Como você devolver Um aparelho eletrônico Um capacete Uma luva Não é tão simples Então desembaraçar Uma venda De Ou uma devolução De um veículo É muito mais complexo Do que você devolver Um aparelho eletrônico Ou um relógio Ou o que quer que seja Que você comprou Numa loja Tá bom Então eu peço aí de novo Você que teve uma experiência ruim Que teve uma finalização Positiva ou negativa Ou você que é Jurista Advogado O que quer que seja Deixa aí os comentários Para poder orientar as pessoas Porque tem muita gente ignorante Muita gente Desinformando Muita gente colocando Comentário Inclusive Colocando como A vítima Fosse culpada Que não toma uma atitude De devolver E não é bem o caso Tá bom Peço aí que você Deixe o joinha Se inscreve no canal Se você gostou desse conteúdo E me ajuda lá No Sepulveda Verso Eu vou deixar o link Aqui na descrição Do meu novo canal Sepulveda Verso Se inscreve lá Tá bom Se você gostou Se quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepulveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado